Olá meus amigos aqui do canal Jouber Adventures seja bem-vindo se for sua primeira vez aqui e hoje vou falar uma coisa muito importante que a gente pouco se atenta a segurança quanto o uso do Strava talvez você não tenha parado para pensar nisso ainda mas existe uma falha que a gente comete que toda vez que a gente sai para pedalar ou retorna do pedal ou da corrida seja lá qual for a atividade que você pratica a gente comete uma falha de expor o local que a gente começa a nossa atividade e onde a gente termina que muitas vezes é o local da nossa residência então aqui nesse vídeo hoje eu vou mostrar para você como aumentar o seu fator de segurança ocultando essa informação fica no vídeo até o final que vai ser uma coisa muito útil para você usuário do Strava partiu meus amigos então dando continuidade aqui após a nossa vinheta já deixei uma tela preparado somente com o ícone do Google Chrome lembrando que nós vamos fazer tudo pelo celular porém também é possível fazer pelo pelo computador né seu notebook seu desktop mas nós vamos fazer eu vou ensinar da forma mais prática possível vai ser aqui pelo Google Chrome então clicando no Google Chrome eu já tenho aqui a janela do Strava essa você vai selecionar o ícone do Google Chrome você vai selecionar o ícone do Google Chrome que é esse da direita aqui na barra do navegador aqui na barra do navegador aqui em cima estrava ou procurar direto pelo Google você vai logar aqui eu vou logar usando o Facebook então cliquei já tá com a senha tudinho já vai entrar automático aqui uma coisa importante você não vai selecionar o ícone do Google do Strava você vai selecionar o ícone do Google Chrome que é esse da direita clicando ele vai abrir essa janela é importante que você faça uma configuração do Google Chrome nessas três bolinhas verticais na parte superior direita ao clicar agora abre algumas opções aqui rolando para cima tem que estar selecionado para computador ó vou desmarcar ele muda tá vendo só já mudou o layout porque ele fica numa versão simplificada para uso no celular mas a gente não quer simplificado não a gente quer com todas as ferramentas possíveis que tem no site então vou voltar e selecionar a versão para o computador ele atualiza e clicando nesse quadradinho da versão para computador todas as ferramentas disponíveis usando o notebook você vai conseguir usando o celular grande abraço aí já apareceu de caro meu amigo Vinícius Carraro bruto demais então vamos lá agora que eu consigo até ir trabalhando dando zoom só que foi demais né só que foi demais né o telefone tá uma benção tá gente deixa eu diminuir aqui um pouco vou clicar nesses três tracinhos horizontais aqui ó na parte superior direita ele vai abrir dessa forma assim aí você vai rolar a tela para cima aqui você já tá logado tá gente só para relembrar a gente já logou então já estamos na nossa conta vamos rolar para cima para cima eu vou dar um zoom ó aqui cá embaixo nós vamos clicar em configurações ó tem aí ó canal jogo de ventros se inscreve aí pelo amor de Deus e logo aqui ó configurações ao clicar em configurações pediu para confirmar se eu quero continuar no Google Chrome tá fazendo sim se você clicar no botão da esquerda que é o Strava ele vai lá para o aplicativo aí você não tem acesso a esse tipo de serviço esse tipo de ferramenta que estamos tendo aqui então abriu aqui o meu perfil e agora nós vamos nessa parte aqui ó vamos lá vamos lá meu equipamento meu desempenho preferência controles de privacidade é isso aqui que nós vamos fazer já cliquei de novo Google Chrome e aqui abre aqui esse tanto de opções eu vou focar hoje no objetivo do vídeo ou seja aqui nós vamos em controles adicionais zonas de privacidade rapidamente insira um endereço para ocultar a parte de qualquer atividade anterior ou futura que inicie ou termine perto deste local você não aparecerá na classificação de nenhum segmento que inicie ou termine na sua zona de privacidade para garantir mais privacidade a zona não será centralizada neste endereço se não né pessoal seria fácil se tem um círculo uma área onde você conforme tá aqui ó deixa eu dar uma mostrada tá vendo se essa área essa área é aqui um exemplo é minha zona de privacidade o pontinho roxo seria onde é minha casa e outra coisa que eu vou te dizer é que você pode criar mais de uma zona de privacidade ou seja você costuma sair para pedalar da sua casa ou da sua empresa então você pode criar duas zonas de privacidade o que eu tô fazendo aqui agora gente eu tô deletando duas zonas de privacidade que eu criei só para testar tá bom então tô apagando aqui e agora nós vamos fazer juntos realmente é muito simples não se apavore vamos lá ó inserir o endereço aqui clico e vou fazer hipoteticamente eu estou falando da cidade de Macaé então vamos colocar aqui endereço vou colocar prefeito prefeitura de Macaé vamos ver se o Google tem isso cadastrado aí aqui eu posso escolher o raio né vou escolher uma área de 400 metros e vou colocar criar zona de privacidade vai atualizar a página e já vai me mostrar alguma coisa vamos lá ó aqui embaixo ó exatamente isso gente para quem não conhece tá aqui é a área de Macaé onde exatamente a prefeitura onde tá esse pontinho roxo mais forte observe que tem uma área circular que é o meu perímetro de privacidade a minha zona de privacidade ou seja quando eu sair para começar o meu pedal desse pontinho roxo eu vou sair em alguma direção né pedalando eu só não vou sair em direção ao mar só para ficar bem claro mas quando eu sair um exemplo sentido norte aqui dessa imagem quando eu for para cima começar a pedalar sentido essa praça verdinha para onde eu for dentro dessa área lilásinha não vai mostrar não vai mostrar minha atividade quando eu romper essa área lilásinha vai começar minha atividade então ou seja vou tentar mostrar aqui todas essas ruas que estão na margem do círculo lilás quando eu sair por ela vai começar a marcar mas o que acontece a pessoa não vai saber onde foi que eu comecei porque existem N possibilidades de onde eu comecei esse pedal e atentando que eu posso ainda alterar aquele raio que eu coloquei aqui selecione o raio eu posso aumentar o raio colocar de um quilômetro então as possibilidades de rua e de endereços que eu comecei a pedalar é enorme e assim pode parecer bobeira meus amigos mas a gente não pode dar mole porque infelizmente a bandidagem tem bastante tempo eles não treinam eles não pedalam então eles ficam só traquinando maldades investigando a nossa vida para nos pegar desprevenido nos abordar para nos dar um prejuízo seja ele qual for então eu achei isso daqui muito 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 legal eu já tinha habilitado e vou deixar habilitado outras áreas da minha casa casa da minha mãe tem locais que eu começo a pedalar para as pessoas nunca saberem o local exato onde são as residências que eu frequento entendeu e aqui eu vou dar um outro exemplo vamos agora cadastrar um outro local vamos lá rua um exemplo rua vou botar aqui assim ó praça presidente Vargas um exemplo aí vamos aumentar aqui vamos fazer um negócio bem maluco vamos botar uma área a maior que tem 1600 metros de zona de privacidade criar zona de privacidade já cliquei a tela está atualizando e nós vamos olhar como que ficou ó olha aí então imagina só esse ponto mais escuro como eu disse é o local do endereço exato e toda essa área mais clara aí ó vai ficar assim aquela incógnita onde é que a pessoa começou o pedal tendo em vista que ele saiu dessa borda lilás em qualquer um dessas ruas aí então essa é minha dica tá e eu digo mais é tem outras dicas que eu vou passar aqui pra vocês mas aqui ó pelo celular a gente consegue fazer tudo tá gente só vou dar uma outra pequena esplanada um exemplo tem coisa que a gente não consegue fazer pelo aplicativo e que a gente consegue fazer por aqui selecionando o modo para computador um exemplo meu equipamento aqui você pode cadastrar suas bikes seus tênis aqui eu não reparo não eu vou abrir minhas coisinhas para vocês aqui ó um exemplo Capitu era uma bike que eu usava que eu tenho até que deletar rodou pouco outra é quando eu uso o bicicleta emprestado dos outros ó Rita é uma canondeio que eu montei há pouco tempo e Tieta é principal já rodou quase 7 mil quilômetros desde quando eu comecei a marcar e aqui alguns tênis né tem umas botas aí alguns tênis que eu faço uso tem um novo aí na parada novo não tá guardado não usei mas enfim eu vou entrar nesses detalhes numa outra ocasião tá mas uma coisa muito legal que tem aqui que dentro de cada bike você ainda consegue controlar a hora e quilometragem de cada equipamento específicos da sua bike aqui eu tenho um exemplo ó o quadro desde o início que eu comprei a bike praticamente zero então suspensão dianteira qual foi a última vez que eu fiz a manutenção ó primeiro de dezembro de 2019 acredito que eu não tenha atualizado porque aqui embaixo tem ó última linha gente RockShox XC32 12 de março de 2021 então aqui eu tenho um controle de quantos quilômetros eu já andei desde a última desde a última manutenção ó 1397 quilômetros mas sabemos que suspensão não se mensura o uso dela por quilômetro e sim por horas mas pelo menos tem uma base né de quando foi que eu mexi na mesma mando até um abraço lá pro pessoal da Cycleworks aqui em Macaré que cuidam das minhas suspensões tanto dianteira quanto traseira muito obrigado aí tamo junto e aí meus amigos gostaram dessa dica gostaram dessa informação o que vocês acharam dessa ferramenta você já conhecia a mesma ou não deixa sua opinião aqui no comentário se você vai configurar o seu Strava com essa função que eu te ensinei ou você acha que não tem muita necessidade que mais vale a pena ligar o Strava mais ali na frente depois que você se afastar da sua casa se você tiver alguma dica como essa pode deixar no comentário também que quanto mais gente ajudando melhor e gostaria de deixar um agradecimento especial para meu amigo Maurício ele é ciclista e ele que me deu a dica desse assunto que eu abordei aqui agora nesse vídeo Maurício é um ciclo turista um ciclo viajante um cara muito brother a foto dele aqui ó bonitão valeu Maurício obrigado por você dividir essa dica com todos nós aqui do canal valeu pessoal muito obrigado bora pedalar se inscreve aí danado não se esqueça ajuda aí